Ela sabe como me deixar louco, então ela provoca E aí meu parceiro Eric Sanz? Esse dia autêntico, esse é monsobrão, hein? Ela sabe como me deixar louco, então ela provoca Ela desce com o dedinho na boca, ela rebola Lançando ela faz caras e bolos, ela sensualiza Ai meu Deus do céu, como me amarro nessa mina Ela sabe como me deixar louco, então ela provoca Ela desce com o dedinho na boca, ela rebola Lançando ela faz caras e bolos, ela sensualiza Ai meu Deus do céu, como me amarro nessa mina Short no culto, blusinha decotada Pessoa no umbigo, unha tá decorada E ela é top, ela arrasa no look Se o papo é em namoro, deixem ao final discutir Ela faz chato, mas com sorriso elegante Cordão de ouro na taça, tem um espumante Ela desfila o meu amado nessa ousadia Desculpa em te dizer, mas eu já sei que tá na minha Ela sabe como me deixar louco, então ela provoca Ela desce com o dedinho na boca, ela rebola Lançando ela faz caras e bolos, ela sensualiza Ai meu Deus do céu, como me amarro nessa mina Ela sabe como me deixar louco, então ela provoca Ela desce com o dedinho na boca, ela rebola Tá dançando ela faz caras e bolos, ela sensualiza Ai meu Deus do céu, como me amarro nessa mina Short no culto, blusinha decotada Pessoa no umbigo, unha tá decorada E ela é top, ela arrasa no look Se o papo é em namoro, deixem ao final discutir Ela faz chato, mas com sorriso elegante Cordão de ouro na taça, tem um espumante Ela desfila o meu amado nessa ousadia Desculpa em te dizer, mas eu já sei que tá na minha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo